Também hoje, para lamentar, senhor presidente, a decisão liminar do ministro Luiz Fux suspendendo a sessão do Congresso Nacional que estava marcada para hoje e que apreciaria o veto da presidente da República em relação aos royalties do pré-sal. Com isso, senhor presidente, suspendendo a sessão, provavelmente nós não teremos tempo hábil. Mesmo o Senado manifestando, através do seu presidente José Sarney, que irá recorrer da decisão, acredito que não haverá tempo hábil para ser apreciado o veto ainda neste ano legislativo. Com isso, o Mato Grosso do Sul, com isso, os nossos municípios, só em 2013, perderão aí mais de 120 milhões de reais que seriam destinados caso aprovado a distribuição ou derrubado o veto presidencial. Portanto, temos aqui que fazer o registro e lamentar também essa decisão do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Pois não, caba ao mim. Deputado Júnior Morgan, a minha avaliação é que todas as vezes que as casas legislativas deixam de cumprir com o seu papel, de fazer a sua parte, haverá invasão de privacidade e de competência por parte do judiciário. É o que ocorreu. Acho que a partir do momento que a presidente Dilma tomou uma decisão e que dependia do Congresso, de derrubar o veto da presidente, teria que ter feito imediatamente. Mas não, fica protelando, aguardando, articulando, não sei o que, justamente para abrir uma brecha para que o judiciário pudesse interceder, intervir e fazer o papel que deveria ter sido feito já pelo legislativo. As casas legislativas precisam atentar para esse detalhe. É, qual que é o papel dela, inclusive de respeito à democracia, do direito do cidadão, que é para poder não ficar havendo esse tipo de procedimento. É, igual a questão do Mensalão, o presidente da Câmara Federal, dizendo que a questão dos mandatos dos condenados era com a casa. Mas a casa, no entanto, não se colocou à disposição para poder fazer o que tinha que ser feito. Mais uma vez, está lá, o STF foi lá e deu a perda dos mandatos. Quer dizer, invadiu de novo a competência do Poder Legislativo, porque o poder foi lento, foi omisso. Então, assim, nós temos que atuar no time das necessidades e dos nossos deveres, das nossas obrigações. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, Cabalmi. E só para fazer um acréscimo à sua colocação, que achei extremamente importante e válida, Cabalmi, é a mesma coisa do Congresso determinar para o STF, dos milhões de processos que tramitam pelo país, que tem que ter a ordem cronológica e atender sob pena de não poder julgar os outros. A decisão, a apreciação do ministro foi porque lá tem 3 mil vetos para serem apreciados. E deveriam todos seguir a ordem cronológica, porque todos são urgentes. Por isso, deu uma decisão liminar suspendendo a sessão do Congresso Nacional. Então, da mesma forma, e aí cabe aqui, na minha visão, que é uma usurpação de competência, uma intromissão de um poder no outro, quebrando a regra da harmonia e da independência dos poderes, o próprio Legislativo determinar também para o Judiciário como é que ele tem que julgar os processos que estão sobre a sua responsabilidade. A responsabilidade e a sua competência. O que nós temos que dizer aqui é lamentar profundamente isso e espero realmente que o Supremo Tribunal Federal possa rever essa decisão, que é importante destacar. O ministro Luiz Fux é um ministro do Rio de Janeiro, nada contra, mas é um ministro que é do Rio de Janeiro, que é ministro do STF e que deu uma decisão monocrática em sede de eliminar suspendendo uma sessão do Congresso Nacional. Então, acho que isso tem que realmente ser revisto. Eu acho que a colocação de V. Exª foi perfeita e nós temos que ter um posicionamento contrário a esse tipo de intromissão de um poder no outro. Deputado, professor Rinaldo. Deputado Júnior Mock, o grande Montesquieu, francês, ele que defendeu essa tese da independência dos poderes, eu acredito que se ele estivesse vivo, cada comportamento que nós temos visto, aí até do próprio STF, né? Tentando judicializar algumas ações que é competência e prerrogativa exclusiva do Legislativo, acredito que ficaria muito chateado por ter sido o pai dessa tese tão importante que permite um poder fiscalizar o outro e ter a sua independência. Mas tratando especificamente desse assunto, outro dia estava ouvindo a TV Senado e vendo uma defesa veemente por parte do senador Magno Malta que, coincidentemente, da mesma forma que o ministro Fux é do Rio de Janeiro, o Magno Malta, ele é do Espírito Santo, que são os dois estados que têm mais defendido por a questão do pré-sal, ter sido na bacia, dos dois estados específicos. Mas a gente vê que, na verdade, isso aí é um bem da nação brasileira. E é lamentável que o Mato Grosso do Sul e os outros estados da federação venham sofrer em detrimento de dois estados, que já têm uma fatia extremamente grande. Portanto, eu fico vendo assim com uma certa tristeza, na medida que o Congresso Nacional, tendo a representatividade de mais de 20 estados, querendo essa divisão de forma isonômica para todos os estados, de repente vem lá o STF com a medida dessa, mais uma vez, judicializando. Eu lembro muito bem aqui daquele episódio, da história do Dona Dan, ex-deputado federal de Rondônia, no momento em que, de quem que é o mandato? É do partido ou é do parlamentar? E nós temos um código eleitoral de 1965, ou seja, há 47 anos que ele ainda é o código vigente. Então a gente percebe que, e aí o STF lá, 10 a 1, só concluindo com apenas um voto do Marco Aurélio, que diz, não, é de uma coligação. Quando coliga, vira uma coisa só. Agora vemos aqui um outro exemplo, o STF tentando judicializar uma ação que, na verdade, é uma prerrogativa do Legislativo, no caso, o Congresso Nacional. Quero parabenizar a vossa excelência e espero que essa situação seja revertida, que os estados, a grande maioria dos estados, não venham a sofrer em detrimento de apenas dois estados da Federação. Muito obrigado. Agradeço, deputado professor Rinaldo. Já vou também encerrar, até porque vou conceder a pedido uma parte do meu tempo ao deputado Felipe Orro, mas ao encerrar, nós esperamos que o bom senso prevaleça, que o Supremo Tribunal Federal possa rever de forma urgente essa decisão, porque hoje deve estar sendo ingressado junto ao Supremo, o recurso por parte do Senado Federal, para manter a decisão do Congresso, que é soberana, para manter a soberania da própria instituição, dela poder estar apreciando, através do voto dos parlamentares, o veto da presidente Dilma. Esperamos que seja realmente derrubado o veto e que os royalties sejam distribuídos de forma equânime para atender a todos os brasileiros e não só aqueles que residem em três estados da Federação, em detrimento dos outros 24 estados e dos brasileiros que habitam em todo este país. Muito obrigado, Sr. Presidente.